Olá pessoal, agora vamos fazer esse vídeo aqui, mostrando para vocês aí como é que eu faço aqui para que minhas plantas fiquem bem vigorosas como essas que vocês estão vendo, bem enraizada, florindo também, dá para vocês ver aqui a chocolate, tem essa outra aqui que está bem enraizando, essa aqui que está acabando a floração agora, tem uma aqui com a haste floral pontano, dá para vocês observar aqui que a haste já está vindo, temos essa aqui também que a haste floral cortei duas flores e estão bem vigorosas, toda durinha, as folhas nascendo cada vez mais, olha que orquídea maravilhosa e linda, olha as raízes dela, muito bonita mesmo, tem uma essa outra, olha que linda, que está florindo também, olha só que linda, muito bonita mesmo, o que é que eu faço para que as minhas plantas venham a ficar bonitas dessa forma assim que vocês estão vendo aí, estão maravilhosas, vou estar mostrando para vocês o que eu faço aqui para que ela venha receber esses nutrientes e venha ficar bem vigorosa assim, o que é que eu uso? Bosta em lata, o que é que é bosta em lata? Eu uso esse pó aqui pessoal, isso aqui é bosta em lata, esse bosta em lata, vamos estar colocando aqui em um litro de água, cada colher assim, você coloca em um litro de água para fazer a regação, e aí você sacode bem ele, ela vai ficar com essa coloração assim, e aí você vem regando as suas plantas com essa bosta em lata, você faz a regação, em todas as plantas você vem a regar assim, dessa forma, com 60 dias você vai ver o resultado aí, das suas plantas, vai ficar bem vigorosa mesmo, tanto em enraizamento, tanto em florir, ela vai nutrir bastante com esse nutriente, você vai encontrar aí, tanto no mercado livre, tanto nos gardens, você pode estar encontrando essa bosta em lata, é muito estranho esse nome, bosta em lata, mas é isso mesmo, você vai ver aí ó, vou estar colocando aqui para vocês verem, olha ela aí, essa aqui é a bosta em lata, está vendo, você vai encontrar ela, e você vai fazer essa regação, aí você rega de uma semana em uma semana, com essa bosta em lata, com dois meses, você vai ter esse resultado aí nas suas plantas, e aí e aí A CIDADE NO BRASIL